É meu véi, seu manda no pirata, balança, remexe, 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 soma papagaio, acervo do exponente Remexe, remexe, dança, remexe, balança, remexe, remexe, dança Remexe, balança, remexe, remexe, dança, remexe, balança, remexe, remexe, dança Mexa o bumbum, mexa o bumbum, mexa o bumbum, mexa o bumbum e vem fazer com o piratão Mexa o bumbum gostosa, tá ficando gostoso o movimento, vamos nessa levada, meu irmão Bota a mão no joelho e dá uma empinadinha, bota a mão no joelho, agora mexe, vai, vai, vai Olha pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora E vem fazer com o piratão Pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora, pra dentro E vem fazer com o piratão Pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora, e vem fazer com o piratão Mamãe, pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora, suiga, vambora 7, 7, 8, 8, 6, 9, 26, 7, 9 É o Moreno Pirata, mas vou Remexe, remexe, dança Remexe, remexe, dança Remexe, remexe, dança Remexe, remexe, dança Agora mexe o bumbum, mexe, velho Mexe o bumbum, mexe o bumbum Mexe o bumbum gostosa Vem fazer com o piratão Vou mexer o bumbum Agora você vai botar a mãozinha no joelho Todo meu bloco fazendo agora, vem Bota a mão no joelho Dá uma empinadinha Bota a mão no joelho Agora vai, vai, vai Olha pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora Pra dentro e pra... E vem fazer com o piratão Pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora Olha pra dentro e pra fora Eu adoro esse balançado do trio aqui Olha lá Balanço, vai Fazer com o piratão Pra dentro e pra fora Pra dentro Leva o trio, botou Vamos embora, meu bloco Vamos embora As meninas aqui no meu camarote Fazendo com a gente, ó Pra lá, pra cá É o moreno pirata Meu irmão Tchau 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 Tchau